olá amigos do youtube pessoal seja bem vindo mais uma vez aqui o nosso canal ela eu quero pedir a você acompanha esse vídeo que eu vou falar de algo muito importante tá veja como está aqui a nossa obra com nivelamento de tijolo e a ferragem está toda em cima galera tenho certeza que você já viu muito mas ninguém explicou pra você o que eu vou explicar agora tá acompanha o vídeo vem com nós ó primeiro eu quero falar pra você o seguinte esse vídeo vale pra você que está começando né enfim mais pra quem está aprendendo tem muita gente que sabe disso tá você pode ver aqui aqui eu tô com uma ferragem e o tijolo é saindo pra cima da terra eu peguei de lá da rua galera de lado meio fio tá ó eu joguei 38 centímetros mais alta aqui tá aqui é onde vai ficar nossa viga baldrão eu vou aproveitar esse vídeo e quero falar com a galera que tem comentado a respeito de um vídeo que eu fiz quando eu tava sentando nesse tijolo lá não pode tá não pode fazer isso tá quero falar pra você que pode sim tá você pode nivelar o seu terreno com tijolo e depois vim a viga baldrão por cima porque que eu falo pra você que pode vareia pessoal de estado para estado tem estado que o solo é muito fraco aí é bom jogar a viga de concreto direto no chão tá mas no caso aqui do mato grosso e de estado que tem um solo firme e também falando pra você aqui é construção que vai ser coberto de telha não tem peso tá então você pode nivelar seu terreno tranquilo vou mostrar pra você aqui ó e nessa construção aqui ó tá ela é deixa eu ver se eu me lembro acho que é 19 por ai ai 19 por 10 alguma coisa tá é ela tem 36 sapata tá sapata de 80 eu vou cobrir com telha isotérmica nem tinha necessidade mas eu aqui ó a minha sapata elas estão todas concretada e eu deixei no na altura do fundo da da valeta e sapata e você pode ver com o nivelamento de tijolo ele tá passando todo em cima da sapata para você que engenheiro e sabe você que é construtor pedreiro enfim que tem experiência você sabe que o tijolo ele é mais para preenchimento tá a estrutura é concreto e ferro o que vai segurar mandar a obra essas ponta de de pilar que fica aqui no nivelamento dentro do tijolo tá você tem que deixar sempre um espaço para ficar reforçado você pode ver ó deixa eu mostrar aqui ó ó é tudo aqui vai dar 20 por 35 então fica um pilar bem reforçado ó são todos bem reforçado então o que que acontece essa bruta dessa viga baldrâmica ela vai ficar desse pilar naquele pilar lá tá pessoal e apoiado no tijolo a galera aí acha que a viga vai pesar em cima do tijolo e vai estourar isso nunca vai acontecer tá nunca vai a não ser que você me fez com três pisa aqui em cima tá mas porque quando aí é diferente quando você vai mexer com 23 piso aí é diferente casa mas lembrando que aqui é uma casa é um piso só coberta com telha isotérmica a cobertura de toda essa construção aqui entre ferragem e e telha e ela não pesa uma tonelada tá não vai pesar uma tonelada então é uma cobertura muito leve tá então assim eu coloquei um vídeo pessoal ficou descendo na madeira é não pode ganhar pode sim pode sim você tá fazendo comentário equivocado tá pessoal pode sim nivelar tijolo ó fica muito mais melhor vou falar aqui pra você fica muito mais melhor tá todo nivelado com tijolo tá toda nivelada com tijolo o nível só tá fica bem mais melhor do que você começar na parte alta aqui com altura de viga baldrâmica depois deixar um grau aqui baixar porque a tua construção começa a ficar com 23 livre tá tá vai ficar bom também mas não é igual um nível só então essa onda aí que não pode nivelar nível com tijolo sair tá por fora tá uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é a questão do amarramento da ferragem pessoal ó pessoas que estão aprendendo e já vem fazer isso faz a caixaria para depois colocar o ferro tá errado tá pessoal e tanto aqui no chão e quanto em cima de viga era primeiro você coloca a ferragem para depois fazer você fechar a caixaria porque se você fechar a caixaria você não tem que vai ter como amarrar a ferragem bem amarrado então ela precisa tá aberta o que que acontece aqui ó essa ferragem que vem de lá ela é feito um l ó tá ela vem até aqui essa que vem aqui ela tá vindo até aqui ó então o canto fica fica amarrada é como uma mão amiga uma tá segurando a outra tá então se você colocar é primeira caixaria não tem como você fazer isso aqui tá isso daqui é um segredo da construção se você não faz esse travamento corre o risco da tua construção ficar quebrando tá ó aqui ó toda ferragem não importa se é a ferragem externa ou interna ela tem que ser dobrada tá dobrada e amarrada tá pessoal toda 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 ela eu posso entrar aqui ó e mostrar todas para você ó amarrado amarrado dobrado e aqui dobrado é para cima aqui ó pra cima tá aquele ó e aqui ó cantinho ó os cantos tudo feito ele pra lá e pra cá amarrado vou entrar um pouco aqui no meio tá tá mostrar pra vocês e aqui ó tá desenhada a construção do jeito que tá no projeto a pessoal já está com toda a ferragem amarrado ferragem toda dobrada toda do mesmo jeito o lado e pra cima o lado e pra cima o canto o canto l todas dobrada a ferragem aqui ó como eu peguei uma cruzilhada e você pega assim ó que vai ferro para os dois lados você precisa cortar um ferro tá então você corta coloca no caso qualquer um tanto faz esse que nem aquele faz ele maior e encaixa dentro do outro no mínimo 50 cm igual tá aqui ó e um cê passa inteiro tá é importante pessoal ó é de profissional para profissional tá mas eu vou falar aqui pra você que está iniciando você pode ver tudo alinhadinho tá isso é importante a ferragem tudo alinhadinho em cima do tijolo porque quando você vem fechar a caixaria você não vai ter problema tá e tudo amarrado da mesma altura você pode olhar aqui ó é tudo bem alinhado tá então é importante quando você tá iniciando vou dar um conselho pra você a construção pessoal tem aquela de falar a minha parede ficou feia mas o reboco vai tampar é né outros falar o meu reboco ficou feio mas isso aí a massa cobra a tinta dá acabamento galera na boa pra mim isso é coisa de pedreiro ceboso de pessoas que não é profissional se você tá aprendendo ficar aqui um conselho pra você aprende certo e trabalha bonito porque a construção ela precisa ser bem trabalhada desde do buraco no chão porque você deve da tua profissão a tua profissão é um comércio tá se a tua construção é bem feita desde do buraco do chão e tem organização qualquer pessoa que chegar que ele tem uma construção para fazer ele vai vir na cabeça poxa quando eu for construir vou chamar esse cara é um comércio você tem que fazer o teu nome se você vai mexer com uma construção e o trem é tudo desorganizado as paredes torta para cobrir com o meu amigo até tu rebocar tua parede você já ficou queimado então faz serviço bem feito o mesmo tempo que você gasta para colocar um tijolo torto na parede você gasta para pôr ele aprumado tá então isso é uma questão de capricho e capricho vale dinheiro tá capricho vale dinheiro se você não é um cara caprichoso você pode ter certeza que você vai perder dinheiro beleza pessoal fica mais um vídeo aí do nosso canal genvaldo consultor oficial espero que vocês gostam se inscreve no canal ativa o sininho e deixa aquele joinha para nós beleza